Respirar vai muito além do simples ato de encher e esvaziar os pulmões. É o que a autora Bianca Vilela garante no livro Respire, sua jornada diária para alcançar a máxima performance. Em entrevista ao Jogo Aberto, a fisiologista especialista em saúde no trabalho comenta sobre o guia prático que oferece ferramentas para uma melhor qualidade de vida. Em um mundo que a gente está vivendo, cada vez mais depressa e agilidade, qual a importância das pausas na nossa vida, no cotidiano e tudo mais? Nossa, as pausas são fundamentais para a nossa saúde física e mental. E a gente sempre fala de saúde mental, hoje em dia está super na moda e realmente a gente tem que trazer esse assunto. Mas elas são indissociáveis. E por que a saúde mental está tão degradada? Porque a saúde física também já foi. Então, olha só a importância das pausas, né? E não são macro pausas. A hora do almoço, por exemplo, é uma macro pausa. A gente está uma hora ali, né? Esperando, relaxando, tem que comer devagar. E aí a gente tem aquele tempão para ficar mais dando relax. Mas e as micro pausas? São aquelas pausas de cinco minutinhos nos períodos da manhã e da tarde. Elas são fundamentais. Primeira coisa. Para que eu tenha uma circulação sanguínea mais eficiente. Nós mulheres, né? Você sabe disso. Cataí é muito jovem ainda, mas você vai sentir isso com o passar do tempo. Quem trabalha muito tempo sentado? Nós mulheres temos os capilares sanguíneos mais fininhos que os homens. Por isso que a gente tem mais varizes, vazinhos, aquela sensação de cansaço nas pernas. Não que os homens não tenham, tá? As micropausas, as pausas, elas são importantes para qualquer pessoa. Então, é importante eu me levantar, eu ir ao toalete. Quantas pessoas não ficam segurando ali, né? Ao longo do dia. Ai, não tem mais uma reunião. Vou esperar para ir no banheiro e tal. Não pode. Então, é importante para a gente pegar uma água, encher a garrafinha, comer uma fruta. Isso é muito importante. E eu alerto para a seguinte regrinha, gente. Isso é importantíssimo, tá? Eu estou falando muito para quem fica sentado, porque hoje a gente tem home office. Então, as pessoas... Ou a gente está deitado dormindo ou está sentado trabalhando. Nossa, mas isso. A saúde é duramente impactada. Então, tem uma regrinha muito legal, que é a regrinha dos 50 a 10. 50 minutos sentado ali, trabalhando, com experiência, produtividade. E aí, você vai quebrar, você vai fazer essa pausa em pé. 10 minutos em pé. 50 sentado, 10 minutos em pé. Como é que a gente pode saber o momento certo de fazer uma respiração legal, né? Para poder voltar à rotina, né? Tentar botar aí, se acalmar, né? Para resolver as questões do dia a dia. Legal. Pergunta excelente. Primeira coisa, ficou agitada? Falei, nossa, eu estou num nervoso, estou numa afobação. E a gente fica assim ao longo do dia, né? Fica. É o momento de dar aquela quebradinha. E aí, fazer uma respiração profunda. Depois eu quero falar um pouco de exercício compensatório, que eu acho que vale a pena falar. Não, vamos falar. Mas a respiração, ela é fundamental. E aí, tem duas respirações muito legais, que realmente trazem aquela conexão. Por quê? Como você falou, a gente busca uma coisa lá da NASA para resolver um problema, que é só a gente respirar. A gente se desconectou da natureza. E aí, a gente vivendo nesse pilotão automático, a gente acaba achando que as soluções são super difíceis. Não, eu preciso comprar um aparelho. Gente, calma. É só você olhar para o céu, ver que o céu está azul, se reconectar com a sua mente. Isso é tão importante. E, por exemplo, usar uma ferramenta tão importante que é a respiração. Você está duas aqui. E aí, gente, vocês podem fazer de acordo com a necessidade. Sentiu que está um pouco ofegante, pô, estou preocupado, não estou legal, pô, a vibe não está bacana? Se reconecte. Então, primeira respiração. Respiração profunda. Olha que difícil, hein? Já não dá realmente um bem-estar? É uma sensação de data. Quantas respirações? Faça cinco. Enche o barrigão, vai até a região ventral, estenda a barriga, o abdômen inferior, que é essa parte de baixo da barriga, estenda, encha de ar e solte. Quanto mais lento você fizer, maior é o efeito. E tem a respiração quadrada, que é mais pró. Mas ela é super fácil também, tá? Fiquem tranquilos, que ela é muito simples. Mas eu preciso pensar para fazê-la, tá? Vai ter que ser um ato consciente. Vamos imaginar como um quadrado, nós temos aí quatro etapas, tá? Quatro etapas com o mesmo tempo em cada uma das etapas. Vamos começar com três segundos. Três segundos porque, a depender da minha capacidade respiratória, quanto maior o tempo de cada ciclo, mais preparada eu preciso estar. Então, três segundos fica bem tranquilo, tá? E como eu devo fazer? Eu vou puxar o ar em três segundos. Então, vamos lá comigo? Vamos lá. Três segundos para puxar o ar. Vamos lá. Não solto o ar. Pulmões cheios por três segundos. Solto o ar em três segundos, gostosinho. Pulmões vazios por três segundos. E aí, pode finalizar com uma respiração profunda. Olha que coisa boa, gente. A gente não pode descolar essas técnicas de algo que seja factível para qualquer pessoa. Isso a gente pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, estando barulho, estando silêncio, enfim, né? Passa o seu querer. Passa o seu querer. Mas a gente já tem aquele estereótipo criado, coisa super zen. E as pessoas acham que não pode ser isso no cotidiano. Às vezes tem uma coisa, um detalhe. E é muito isso. E você tem uma experiência muito grande. Tem educação física, fisioterapia, curso extensivo. Muita coisa. Então, todas as técnicas que você tem, por que você só resolveu escrever esse livro agora, durante a pandemia? Você não já trabalha com, sei lá, mais dez anos. Então, já podia ter vindo antes. Por que agora? O Respire, né? Meu livro. Eu sou, eu fiz educação física, depois eu fiz fisiologia do exercício. Então, eu adoro. E essa parte também de fisioterapia, de medicina do esporte, elas estão muito, muito, muito integradas. E por que eu resolvi fazer isso? Esse projeto, na verdade, essa ideia nasceu um pouco antes da pandemia. Mas quando veio a pandemia, eu falei, gente do céu, a saúde das pessoas está pedindo socorro. Não é de agora. Mas com a pandemia, isso ficou muito evidente. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi falar sobre saúde integral. Que é essa junção da mente com o corpo físico. Só que eu não sei tudo. Eu brinco que eu estudo fisiologia desde o século passado. Desde 1998, século passado. Que eu estudo a fisiologia humana. Mas é claro que eu não sei tudo. Então, eu chamei um time. Vários amigos meus. Eu chamei um fisioterapeuta. Um cara expert em óleos essenciais. Que está super na mão. Agora, mas a gente já estuda isso há muito tempo. Um fisioterapeuta, um osmólogo, né? Que é óleo essencial. Uma nutricionista, que é uma amiga minha fera também. E uma engenheira em segurança do trabalho. Porque eu falo muito de saúde no trabalho. Eu complementando com a fisiologia do exercício. E aí, foi um negócio maravilhoso. Porque a gente trouxe, de uma forma prática, como você coloca a sua saúde em ordem. E de uma forma simples. Que cabe no bolso de qualquer pessoa. Respiração, realmente, assim, é um hábito que tem essência da nossa vida. Que a gente não percebe. E a gente procura. Ah, culpa de um período de sabato. Tem que fazer viagem. Baixa aplicativa de meditação. Põe assim, tipo assim, o mundo, sabe? E a pessoa não faz o mais importante, que é respirar. Tipo, às vezes a pessoa... Vou botar uma musiquinha aqui. Que a musiquinha vai me acalmar. Aí eu ouvo a música e tá trabalhando. Super agitada. Qual o resultado? Não tem. Porque o corpo não tá naquela zantonia. E eu acho que às vezes a gente só perde esse feeling. É muito isso. Meu Deus. É como se você construísse uma casa. Não dá pra começar pelo telhado. Você tem que começar pelo alicerce. Senão o telhado cai. É basicamente isso. Então, quem não faz atividade física? Quem não tem uma boa nutrição? Quem... Porque a comida de domingo não pode ser a comida de domingo a domingo. É muito importante. A exceção virou regra. A regra virou exceção. Gente, tá uma loucura. Então, a gente precisa voltar para o básico. Por que essas loucuras todas, se o óbvio tá na nossa cara? Por isso que eu sempre dou o exemplo da avó. A avó comia pão. A avó fazia bolo com açúcar. Só que ela comia uma fatia. Aquilo dava pra... Não comia 10. E fora os tapuers que não rolavam depois. O bolo dava pra... Sei lá. Três famílias juntas. Por isso. Porque as pessoas não tinham essa coisa do excesso. E era uma coisa aos finais de semana. Eu sempre foco na alimentação. Quando a gente se alimenta, a gente... O intestino, segundo o cérebro, tá? Nossa vida. O intestino funciona. O seu sono fica melhor. Você não tem pico glicêmico durante o trabalho, durante o estudo. Sua concentração, sua memória funciona muito mais. Então, gente, é só vantagem. A gente colocar... Eu falo também. É só vantagem trazer o arroz e feijão de novo pra sua vida? Exatamente. Vai pro básico. A gente não precisa ir lá pra NASA. Ai, não. Eu vou ter que ir lá no Vale do Sul. Escuta, gente. A gente tá aqui na tua frente. É que às vezes é tão óbvio que a gente fica... Ah, não. Não é possível. Não pode ser. Isso não pode ser tão fácil. A gente procura o mais difícil. Sempre. Exatamente. É isso. Bina, foi maravilhoso. A gente empreendeu muitas coisas. Foi, assim, incrível. Aprendemos a respirar, né? Vamos... 50 a 10 e respiração quadrada. Vou... Isso ele sabe tudo na minha vida. Com certeza. Muito exercício. Uma hora, pelo menos. Ai, gente. Isso vai ser difícil. Tem. Confesso. Não vai. Não é. Ó, é a medida. A nossa transformação por meio da atitude, ela é simples. Ela não é tão fácil porque exige realmente uma mudança de comportamento. Mas lembra dos 60 dias? Fala, não. Por 60 dias, eu vou fazer uma hora de caminhada por dia. Eu não vou usar carro. Eu não vou pegar ônibus. Sei lá. Vou fazer tudo a pé. E aí você já começa a automatizar. É muito legal. Entendi. E assim, vou inserir, vou tentar fazer, mas acho que dá, acho que dá, né? A gente começa aos poucos, vai caminhando. Daqui a pouco, quando vê, já tá na academia, já tá praticando esporte. Por aí vai. E pra finalizar, assim, você quer deixar algum recado? Isso é as redes sociais. Fala-se do seu livro. Vou mostrar o livro. Respire, um livro pra ser colocado em prática, né? E a gente conta mesmo. A gente fala muito sobre isso. Quem quiser ficar um guru da ergonomia, gente, olha isso aqui, né? A gente tem o passo a passo de como estudar, de como trabalhar na postura adequada. Respire, vale muito a pena. E tem a parte nutrição, tem exercício, tem óleo essencial, quem quiser. E tá muito bonitinho. Eu já dei uma olhada, mas no meu caso foi pelo Kindle, que também tá disponível. Ótimo! Legal. E o Instagram, que é o Bianca Vilela Oficial, e o YouTube, que é o Bianca Vilela. Tem muito... E eu escrevo bastante pra revista, sou colunista de várias mídias. Então, eu tô sempre colocando novidade lá. Vale a pena. Perfeito, Bi. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, né? Por estar aqui hoje com a gente. A gente agradece muito, de verdade. Foi um ensinamento pras pessoas poderem criar novos hábitos, novas rotinas, melhorar, com certeza. Porque é uma coisa muito simples, é um detalhe. As coisas hoje em dia estão no detalhe, se a gente não percebe. Então, de verdade, muito obrigada. Obrigada, querida. Muito obrigada aí, pessoal. Um beijo grande, claro, né? Até a próxima. Um beijo, pessoal. O Jogo Aberto fica por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.